Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer a dor Tô sentando gostoso, tu olha bandido dizendo não para, não para Tô gemendo, tu olha manhoso pedindo pra mim, tá tapado a tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar, sua boca é chamada e se apaga Do espelhado, nós dois furados, a pochão de cabelo é da palma rara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar, sua boca é chamada e se apaga Do espelhado, nós dois furados, a pochão de cabelo é da palma rara Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer a dor Tô sentando gostoso, tu olha bandido dizendo não para, não para Tô sentando gostoso, tu olha manhoso pedindo pra mim, tá tapado a tua cara Tô com saudade de ti, deixa louca de beijar, sua boca é chamada e se apaga Do espelhado, nós dois furados, a pochão de cabelo é da palma rara Tô com saudade de ti, deixa louca de beijar, sua boca é chamada e se apaga Do espelhado, nós dois furados, a pochão de cabelo é da palma rara Tô com saudade de ti, deixa louca de beijar, sua boca é chamada e se apaga Tchau